I'm so comfortable talking to you That shit got the zipper fixed on my shoe And I'll be in the lobby drinking for two Eighteen Folding Star Golden Falling Quantas pessoas dependem da sua renda? Só eu e meu marido Acredita que com o seu grau de instrução Ganharia o mesmo com outra atividade? Qual atividade? Qual? Qual? Porque até a oitava série já é uma boa coisa, né? Aham, mas você sabe trabalhar em outra área? Sei, eu sei Trabalhasse tipo divulgação De lojas Divulgação? É, eu já trabalhei isso Ah, entregar panflete É Atualmente você mora aonde? Por aqui? Eu moro na rua Aí eu faço aqui Você bota aqui em São Paulo, Cátia? Como assim? Você bota aqui? Não 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 Eu vou tirar um Outro segundo Depois do meu Eu vou tirar outro Possui TPU Que autoriza você também de andar na rua? Não Você sabe o que é? Pretende ser ambulante pra sempre Só enquanto não arrumar um outro emprego Até arrumar um emprego que proporciona O mesmo rendimento Até montar um negócio regular Ou nunca pensou nisso? Tá bom assim Tá melhor assim Tá melhor assim Iria pra um centro de comercio popular? Tipo um camelódromo assim Um shopping popular? Não? Não Por que que você nem dá? Já nem dá Porque meu marido tem ataque critético, né? Ah Aí não dá Não tem que comprar Não pode sair do lado Entendeu? Seu marido não trabalha? Não Por causa desse problema Já trabalhou Trabalhava ali na Barão Na rua Aí deu os troços E amanhã muda ele Você mora com ele? Já enfrentou conflitos com o poder público? Perdeu mercadorias? Ixi, vários Ou precisou pagar propina pra alguém? Não, eu já perdi várias Várias? Não recupera o prejuízo Não recupera Não tem como Se você tirar Você tem que pagar o luxo Olha o dinheirão Ah Quanto mais ou menos Você sabe? Tem conta até mais Dependendo da mercadoria Nossa O que vocês acham que eles podem fazer com a mercadoria? Nós vêm de vender também Porque eles saem Eles aprendem Aí a pessoa se aposentam de ver como tirar Ele vai Manda pra outra pessoa Tipo pra outro pessoal, né? Vender Entendi Vender pra eles Entendi Vender pra eles Entendi Rola um mercado aí pro traço Entendi Vender pra eles mesmo Liberdade de trabalho Bacana Qual o maior problema que o ambulante enfrenta? O sol é a chuva? A falta de banheiro e água? A falta de segurança e medo das autoridades? A falta de pessoas circulando? A hostilidade da população? Ou a falta de garantias para o futuro? A falta de segurança e medo das autoridades? Não quer ter a falta de segurança e medo das autoridades? Não tem nem um preço deles Não tem nem um preço deles Não tem um preço Não tem um preço Que pesado Chega assim Fim, esse carro for 60 conto Fim, ó Marca boa, meu amor Estou aqui dando um pau Dando um pau Qual o motivo de você estar vendendo tantas coisas que tem? Fim, filma e mostra Desde mouse até peruca, chapéu Fim É porque as pessoas gostam de coisas diferentes, né? Ah Que é tipo assim Tem algumas coisas que... Tem umas pessoas que não querem aquela coisa, mas tem outras coisas que já querem, entendeu? Aí eu já ponho tudo Você é a única aqui no centro que vende peruca? É E quem compra mais? É homem e mulher Ah é? Tipo esse aqui É assim Mas ontem passou duas mil e aí comprou também Ah Mano, mas essa peruca é muito equivocada, meu amor Você consegue aonde esses produtos? É isso? É isso? Não é isso Às vezes ao que for eu pego e pego É mesmo? É? Hum Você vende por baixo? Eu achei que era só possível É cabelo mesmo? Você faz cada um? Não é, não é Mas se fosse cabelo mesmo era mais caro, aquilo Ah, não é? Você tem algum cliente fico? Sempre vem aqui e tá comprando esses perucas? Não Eu comecei a vender ontem Ah é? As perucas As perucas, agora os sapatos Eu tinha um monte de coisa rapidamente É tudo no lixo que você acha? Aqueles mouses ali também Aí nós testamos pra ver se tá pegando né Aí nós começa a pegar Bateria e tudo Tudo Eu acho que você está pegando né Eu acho que você tem um lá Eu trabalhei sempre na rua. Eu trabalhei sempre na rua de vendedora. Qual é a região de origem? São Paulo, Norte, Norte... Amazonas. Amazonas? Ah... Que bem, gente. Como é que é a região? Ah, nós chamamos de paixão. Vota em São Paulo, senhor. Vota em São Paulo. Vota em São Paulo. Já mora daqui há 30 anos. 30 anos? É. O meu nome é agora. O senhor, o TPU? O TPU. O senhor? Quanto tempo no senhor é ambulante? O senhor, o senhor, o senhor, o que é o prefeito? Qual senhora? O senhor? O que é o prefeito? Um prefeito. Qual senhora? O imposto é o mesmo. Todos são os mesmos. Não tem diferença. Eu faço recadestramento todo ano. Não teve nenhum que merece o mais? Não, não, não. Pra mim, não. Pra nós que tem barrasco, o imposto é igual.